depois de aprender a como fazer a manutenção da barba agora o papo de homem me lançou um novo desafio tirar a barba a primeira coisa que eu sempre falo para todo mundo que tem o costume de usar a barba freqüentemente está e quer mudar te dar um choque de imagem estava assim você já tem que estar pronto para esse choque de imagem tá bom no decorrer do dia as pessoas vão se adaptando tudo mas o choque você dá aquele ar tipo eu não deveria ter feito e o que acontece também quando as pessoas estão com o cabelo muito grande a impressão que dá é que o cabelo fica muito maior e isso faz com que a pessoa seja meio que obrigada a cortar o cabelo para ela já ter uma mudança total no visual tá não é parece que se você não corta o cabelo no fato de arrancar toda a barba o cabelo um pouco alto da impressão que ficou pela metade está bom então a gente vai tirar a barba e depois vão ver o choque de imagem que ele vai ter que ter aí ai meu deus vamos lá então a jogada é a gente fazer com que tire todo o excesso que isso daqui faz com que diminua o atrito da lâmina com a pele tá sempre a favor nunca contra para não correr o risco de puxar algum fio ou ter algo parecido e a gente tira todo o volume da barba isso daqui é um creme que assim é isso daqui diminui o atrito da lâmina com a pele tá bom em casa as pessoas podem usar um óleo um óleo de amêndoas algo parecido tá se eu não tiver um óleo de amêndoas vale sabonete ou shampoo o sabonete que ele faz ele resseca muita pele tá então não é aconselhável a jogada é assim se você não tiver um óleo é melhor você passar um hidratante na pele mesmo só para dar uma hidratada e depois logo após você vem com barbear tá o aconselhável é que as pessoas façam a barba embaixo do chuveiro isso faz com que abre os poros a lâmina não fique tão seca e não fica puxando na pele tá acaba agredindo bem menos a pele tem alguma outra maneira sem ser um chuveiro que fazer a barba embaixo do chuveiro a gente vai acabar com reservatório da cantareira né pode pegar um pote com água quente preparar o creme com água quente está isso também ajuda bastante sem procurar é não dar o choque térmico na pele mas se você tiver debaixo do chuveiro tenta não vim com o creme de barbear com água fria tá com o creme frio procura bater o creme com a própria água do chuveiro que você mantém sempre a pele aquecida até o final do barbear tá bom a toalha quente faz esse papel da sauna isso faz com que com que a pele abre os poros absorva isso já tá dando uma hidratação na pele dando uma protegida a quem tiver fazendo em casa é essa esse procedimento de raspar a favor e contra o fio como é que funciona depois que você passou a máquina para parar o fato de você se barbear só no toque você consegue sentir o sentido do fio então você sempre passa a mão quando você sentir que está sentindo as pontas é porque você está passando a mão contra é igual a sua barba quando eu fui fazer aqui eu fiz todo o primeiro passo todo pra baixo e aqui eu raspei pra cima porque porque naturalmente o fio aqui já nasce pra cima então o primeiro passo é você sempre raspar a favor do fio tá se você raspa diretamente contra acaba agredindo muito estoura e normalmente fica minando sangue pelos poros assim tá bom isso daqui é um creme a base de cânfora tá é como se fosse a antiga minâncora as pessoas usavam muito os antigos usavam muito minâncora então isso daqui ele dá uma recuperada nos poros em casa posso passar minâncora é ou algo a base de cânfora sabe algo que mas assim existem linhas próprias para isso para uso de casa tá sim meu deus uau uau muda totalmente muito muito só até mais magro maravilha que incrível mas ainda qual foi a experiência dessa mudança toda olha por mais que eu tenho me preparado e você também no início falou que ia ser um choque quando eu me olhei no espelho eu falei caramba eu rejuvenesci uns 5 anos e eu não imaginava que eu ia ficar tão diferente assim muito legal essa mudança e vamos dar uma ajeitada no cabelo agora vamos lá até mais tchau tchau tchau